Lady será a primeira eliminada do Estrela da Casa, não chama paredão, chama batalha, e aí tá a Lady, a Nicole e a Eloísa, eu não queria que a Lady saísse, assim como eu não queria a Eloísa, assim como eu não queria a Nicole, mas entre as três, eu não gostaria que a Lady saísse, porque vai ficar faltando um gênero que é o gospel, e eu acho que ela tem ainda pra mostrar, se bem que as outras também, a verdade é que eu não gostei das três no mesmo paredão, batalha, seja lá como que você queira chamar, a verdade gente, que não tem um elemento surpresa, não tem um contra-golpe, entendeu? É muito previsível tudo que vai acontecer, pode ser aí que o pessoal do Luca agora resolva virar e salvá-la, uma vez que ela tá ali perto do Luca, saiu lá do outro grupo, falou assim, ó, eles vão se proteger o tempo todo, então assim, eu tô me afastando, possa ser que isso vire e que ela fique, mas eu acho que seria uma perda, todas as três, saindo, qualquer uma das três saindo, tem gente pior que as três, tem, mas tá um flop, né? Eu acho que seguraram até ontem na hora da formação, ali da votação, depois disso parece que o pessoal falou assim, chega, não quero isso, não vou assistir, o trem flopou mesmo, eu percebi que o pessoal não tá querendo mais cobrir, igual fizeram na Grande Conquista, o pessoal não tá querendo cobrir, desistiu, começou querendo, nós achamos até que ia ser, ó, e aí, tipo, depois de ontem, porque, gente, como que você faz um reality onde fica explícito pra quem tá lá dentro quem será o vencedor? Não é pra quem tá lá dentro saber, hoje, por exemplo, hoje, hoje, se tudo acontecesse hoje, o Luca seria o vencedor, né? Mas eles não podem, eles têm que ter a dúvida, se semana que vem o Luca venceu o hitmaker novamente, vai deixar alguma dúvida de que ele é o campeão? Não. Então, assim, acaba o reality, ninguém procura mais, ninguém vai querer saber, é muito previsível, é tudo muito previsível, Eu não entendo por que que Carelli não pensou nisso, nenhum elemento surpresa nas votações, nenhum contra-golpe, nenhuma prova pra voltar e trocar o participante, nada, nada, nada. E o que eu acho, assim, o principal, o principal dos erros, o principal mesmo, não tem pra onde... Gente, olhei, olhei, você quer maquiagem? É a questão do hitmaker. Como que você leva pra julgamento popular pra saber quem é o melhor da semana? O melhor da semana vai ser o melhor de toda semana. Ou seja, como que você fala pra eles lá dentro da casa que de todos, um é melhor? É melhor porque canta melhor? O Luca, realmente, ele canta muito bem, ele tem a cara do sertanejo e tudo mais, ele é bom. As pessoas compraram a ideia dele, eu acho ele muito simples. Tem gente que já tá achando ele arrogante, mas eu acho ele muito mais inocente do que arrogante. Mas, enfim, como aí toda semana ele vai vencer, aí o resto não vai ter, né? Pra que continuar? Se já existe um campeão, não faz sentido. E eu não sei se eles vão mudar a dinâmica, o que eles vão fazer, mas desse jeito, ó. Falta 28 dias pra fazer, né? Já era. Carelli, pode descansar, dormir em paz, ficar calmo, que flopou daqui. A gente vai pra aí.